Oi, fazada! Tudo bom com você, hein? Eu tô. Gente, se você não tá entendendo por que eu tô com a cara assim, tudo pintada, é porque antes desse vídeo, eu fiz um tutorial ensinando a afinar o rosto. Afinou, ó. É, afinou assim. Se você não viu esse vídeo ainda, volta lá, veja como que afina o rosto, depois você volta aqui que hoje eu vou ensinar como que eu fiz o zóio naquele último vídeo das peludas, que teve um monte de gente que pediu pra ensinar. E é facinho, fubá. Eu não sou maquiator, mas eu fui fazendo umas gambiarra e deu certo. E eu vou ensinar essa gambiarra pra você, porque se deu certo pra mim, vai dar certo pra você também. Porque tudo mais merece saber se pintar pra ir na rua, não é mesmo? Tá curioso pra saber como que eu fiz aquele zóio das peludas, fubá? Você vai aprender porque é facinho. Mas antes precisa se inscrever, fubá do céu. Ó a situação que eu tô com a cara aqui. Tudo pintado, já pronto, aqui você não tá inscrito ainda. Quem já tá inscrito, deixa o zóio, aperta o sininho e vou ensinar a fazer o zóio agora. Eu vou fazer um zóio só e depois você copia pro outro. Lembrando que aquele dia eu tava com a sobrancelha tampada. Porque era pra ela poder ficar mais empinada, assim, sabe? Mas hoje eu não vou tampar a sobrancelha, mas a maquiagem é igual, fubá. Se vocês quiserem, um outro dia eu faço um tutorial ensinando como que eu tampo a sobrancelha. Mas hoje é dia do zóio, coitadinho. Primeiro de tudo, eu peguei o corretivo e passei por debaixo da sobrancelha aqui, assim, ó. Desse jeito. Daí eu peguei um pincel de corretivo, guarda o pincel só pro corretivo, fubá. Vai puxando aqui assim, ó. Tem o pincel certo, esses mais durinhos. Você tem que ver qual que é que eu não entendo. O Carlo que disse pra mim, aliás, quem tá emprestando essa maquiagem é o Carlo. Eu não tenho maquiagem, porque maquiagem é muito cara. Mas vocês vai lá no Instagram do Carlo e agradeça ele por ter emprestado essa maquiagem pra nós, pra nós poder fazer esse vídeo. Tá vendo, ó? Já dá uma melhorada no aspecto, tá vendo que levanta? É muito importante. Bom, deixa secando aqui. Enquanto seca, você vai escolher a cor. Eu escolhi pra essa sombra, essa cor aqui, tá vendo? É um laranja quase vermelho, eu acho que é salmão. Então eu peguei esse vermelho e fui passando tudo aqui, ó, em cima do... Como que chama isso aqui? Pálpebra. Não é pra esfregar, fubá. Você vai depositando assim, ó. Só bater ninho assim, ó. E vai grudar. Tem paciência que dá certo, fubá, ó. Tá vendo? Só da pálpebra. Dessa beira até essa beira. Então você faz tudo essa cova aqui. Arque a cabeça pra trás assim, fubá, que fica mais fácil, ó. Tá vendo, ó? Já tá quase pintado. Uma coisa muito importante, que a Bila ensinou pra mim. Pra não borrar embaixo do seu zóio aqui, porque às vezes você vai batendo a sombra em cima e vai cair no pozinho embaixo. A Bila pega um pozinho branco, pode ser com talco também que funciona. Bate aqui assim, ó. E vai depositando o talco aqui, ó. É pra ficar branco mesmo. Assim, ó. Desse jeito. Porque daí, fubá, se cair maquiagem aqui, vai cair em cima do pozinho branco. E o pozinho branco sai depois. Olha, eu sempre vi a turma passar a ser branca debaixo do zóio e eu não entendi. É por causa disso. Pode passar sem medo que depois sai. Então vou voltar lá, ó. Eu gosto de passar bem aqui na beirinha, ó, no cantinho aqui, ó. Depois que você já passou, fubá, pega um pincel um pouquinho mais larguinho. Vai esfumaçar só onde você passou. Não vá pra cima. Porque se você for pra cima, você instala com a sua maquiagem. Só assim, tá vendo? Só na cova do zóio. Não precisa ir pra cima, fubá, que a maquiagem vai sozinha. Ó, passa na cova aqui. Vai passando na cova na parte do meio. Vai passando na cova no centro. Devagar, fubá. Tem que esfumar bastante. E daí fica bonito. Não vá pra cima, igual eu falei de novo, fubá do céu. Não faça feiura. Ó, que você faz assim, ó. Eu já passei, mas eu juro pra vocês que essa maquiagem é facinha. Agora, você pega um vermelho um pouco mais escuro, fubá. Eu peguei esse daqui, que é quase cor de vinho. Com a pontinha do pincel, você vai depositar só na beira do zóio aqui, ó. Você vai perceber que vai ficar mais escuro, ó. Pega aqui e deposita. E vai puxar agora, fubá, só na cova, ó. Devagar, até a metade só que você faz. Pegou daqui, puxou até a metade, fubá. Pegou daqui, puxou até a metade. Só isso. Ó lá, já ficou mais escuro, vocês tão vendo? Pega o pincel mais molinho, um pouco mais abertinho de novo. Aquele que você já tinha pegado, aquela hora. E vai de novo, só na cova. Devagarzinho, fubá. Tenha paciência que vai dar certo, ó. Vai até o final e volta, ó. Tão vendo lá já como que tá? Quase um patatim patatá. Agora eu peguei uma sombra marrom, bem escurinha, fubá. Com aquele mesmo pincel, ó. Vai aqui na sombra, pega bastante. Só na beira do zóio aqui, ó. Onde que termina o zóio, um pouquinho pra cima. Só aqui, ó. Só clica aqui. Clica, ó, que fosse o mouse. E esse fubá, eu puxo com esse pincel mesmo, até a metade do zóio aqui, ó. Mas não em cima, só aqui, perto dos cílios, ó. Até a metade só. Ó que jeito vai ficar. Vai ficar meio manchadinho, mas é normal. Pega um pouquinho, clica aqui. E puxa até a metade do zóio. Pega o pincel, aquele que é mais molinho, de novo, abertinho. Coloca ele onde você clicou e puxa até a metade na cova agora, ó. Devagar, não precisa carcar o pincel, que vai dar tudo certo. E espalha bem assim, ó. Tá vendo como que ficou? Mas calma que tem mais. Agora a parte muito importante. Você vai pegar o corretivo, aquele que você já tinha passado aqui em cima. Pega um pincel de corretivo e você vai fazer aqui. Tá vendo a cova aqui do começo até a metade, fubá? Você vai pintar do começo até a metade, mas não pode passar pra cima. É só na cova, você vai fazer um risco. Então, ó, pegar aqui o pincel. Eu tô fazendo com o pincel porque é mais fácil, mas tem jeito que faz direto com essa coisinha. Mas vamos lá, vira bem os olhos pra você poder ver. Põe perto da remela, vai arriscando bem devagarzinho, fubá, ó. Não tem problema em pegar aqui embaixo, por enquanto. Tá vendo aqui, ó, riscou até a metade, fubá. Agora você pega de novo da remela e vai puxando pra cá, ó. Até a metade de novo. Tá vendo que o zóio vai ficar de duas cores? É isso mesmo. Põe o pincel na remela e vai puxando, até ir gastando o corretivo. Se você fizer esse risquinho aqui bem bonitinho, vai ficar mais bonito sua maquiagem, ó. A minha não tá com aquelas coisas, nossa, como tá bem desenhado. É esse desenho aqui que vai deixar bonito, fubá. E vai ficar com um tipo de risco vermelhinho aqui por cima. E isso que é bonito também. Eu puxo até a metade. Tá vendo, ó, duas cores de zóio. Agora eu peguei um pincel limpo, fubá. E peguei uma cor que tinha um tom que parecia com pérola. Ó, peguei esse daqui, ó. E pintei por cima do corretivo, ó. Vai só, só bater ninho aqui, ó. Até a metade. No canto do meio, onde nasce a remela. Bater ninho. Tá vendo o jeito que já tá? E aqui em cima, onde você passou o corretivo naquela hora, também eu passei, ó. O mesmo tom de pérola. Bater ninho aqui, ó. Só embaixo da sobrancelha. Agora você pega o pincel mais abertinho, tem que tá limpo. Você vai no meio da sobrancelha e faz assim, fubá. Mistura os dois. Olha que benção. Mas você esfrega só ali no meio. Tá vendo lá? E esfrega aqui também, ó. Entre o vermelho e o tom de pérola. Ó, já tá um olhar bonito, vocês tão vendo? Mas calma. Agora eu peguei um lápis branco, fubá. E passei na parte de baixo do zóio, ó. Pra passar nele inteiro. Tá vendo? Já dá um olhar a mais. E agora é a hora do delineador. É essa hora que eu falo pra vocês, gente do céu. Vai com fé. Na hora de passar o delineador, gente, eu faço um negócio que ajuda bastante eu. Eu pego um pincel que tem uma bunda bem fininha. Clico aqui no pozinho branco, daquele que eu já mostrei pra vocês. Eu coloco um pinguinho onde que eu quero que acabe meu delineador, ó. Eu quero que acabe aqui. Então eu coloco um pinguinho aqui. E coloco um pinguinho onde que eu quero que comece o delineador, fubá. Então eu coloco geralmente na parte de baixo do canto do zóio, ó. Só dou uma clicada aqui. Porque é mais fácil você saber onde você vai começar, onde você vai terminar. Você faz nos dois zóios primeiro, esses dois pontinhos. Dois aqui e dois aqui. Se você achar que o pontinho tá do mesmo lugar, daí você vai pro delineador. Eu pego o delineador aqui onde começou o risquinho, vou devagar, fubá, ó. Vou riscando até onde que termina lá, que eu já marquei. Na hora que tá chegando perto, só faz um risquinho, ó. Tá bom, tá feito o risquinho lá. Essa parte tá feita. Agora que é a parte que eu acho difícil. Eu começo do meio do olho e encontro com o risquinho lá. Uma coisa muito importante, fubá, que você não precisa encontrar o risquinho lá onde que termina a pontinha. Você pode terminar um pouquinho mais pra baixo. Vocês vão ver. Ter paciência. Primeiro, na hora que você for passar o delineador, dá umas três piscadas bem gostosas. Primeiro assim, pô, ele não sentiu vontade de piscar. E depois você pega, ó, do meio aqui e vai devagarzinho. Dá vontade de piscar? Para um pouquinho, pisca, volta. Vai devagar. Piscou. Abre e vai indo. Ó, não precisa ir lá na pontinha do risco, fubá. Só chega perto que já fica bom, quer ver, ó. Olha lá, só cheguei perto. Ainda tá o rabinho do que subiu, ó, tá vendo? Conseguiu fazer isso, fubá? Ufa. Agora você vai pintar o meio, ó. Tem que ter paciência, porque é essa hora que perigou estragar a sua maquiagem. Quanto mais reto esse risco aqui, ó, do meio do olho até a beira do zóio, é melhor. Não tem problema você querer arrumar agora. O difícil você já fez, que é o risquinho lá. Pinta bem, não pode ficar nem um buraquinho. Ah lá, o delineador tá feito. Não é fácil, mas também não é complicado. Tem que treinar, tem que ir devagarzinho, tem que ter paciência. É só ter os três pontos que você quer. Marque com o pozinho o ponto que você vai começar, o ponto que termina. Aqui se você quiser marcar, você pode também. O ponto que você vai começar e o ponto que você termina. E não precisa chegar até a pontinha, porque a gente chega um pouquinho mais abaixo, que daí já tá feito o risquinho. Vocês viram só? Agora eu peguei de novo o delineador e trouxe até aqui, perto da metade do zóio, fubá, ó. Até aqui só. Terminou de fazer isso, você pega o pincel, você tira o banquinho aqui, ó. Pode ver que ele vai sair, ó. Olha lá, saiu tudo, fubá. Agora eu fiz uma coisa muito legal que, ó, transformou minha maquiagem aquele dia. Ai, fubá do céu, a câmera parou aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu acabei de fazer. Você vai pegar um pincel fininho, bem finiquinho mesmo. Você vai passar da cola de glitter, com gel de cabelo, dá também. Você vai pegar um glitter, eu usei esse glitter aqui, que ele é meio prateado, não sei se dá pra vocês ver. Coloquei o pincel aqui e fiz o risquinho, fubá, só aqui no risco da cova, assim, ó. Só aqui, assim. E risquei aqui também, ó, assim, fubá, ó. Só no risco do delineado aqui, ó. Só pra dar um tchan. Olha só o brilho que dá. Não precisa passar em tudo, seu olho vai brilhar a noite inteira se deixar assim, ó. Lembrando que você achar que você borrou alguma cor, alguma coisa, fubá. Você pega uma esponjinha, pega o pó da cor da sua cara que você passou, passa a esponjinha aqui, ó. Que arruma aqui, ó, tá vendo? Só passar aqui debaixo, que não vai estragar a sua maquiagem. Passou aqui, ela arruma qualquer coisa. Mas o glitter tá aqui, ó, firme e forte. E agora uma coisa muito importante pras maquiagens, fubá do céu. Os cílios. Se você não for colocar cílios na maquiagem, nem faça, fubá. Tem que pôr os cílios, primeiro porque eu sou homem, então tem que pôr os cílios pra ficar maior. E depois, se tiver algum errinho, fubá, porque você viu que o nosso aqui é tudo gambiarra, nós não somos maquiadores. Então você põe os cílios, junto com esse brilho, esconde tudo. Vou pôr os cílios pra vocês verem. Tcharam! Olha a diferença da maquiagem com os cílios, gente. Os cílios deixam tudo mais bonito. Olha só como que tá. Se você não sabe como que coloca cílios, eu já fiz um tutorial de maquiagem aqui, ensinando como que coloca em 10 segundos, fubá do céu. Em 10 segundos você põe esses cílios. Então você vai lá, dá olhando no tutorial, depois você vê como coloca. E tá pronto, gente. Foi essa maquiagem que eu fiz no vídeo das peludas. Vocês viram que facinha é tudo na base da gambiarra, gente do céu. Se eu conseguir, vocês conseguem também. E é isso, gente do céu. É assim que faz o zóio. Eu espero que vocês tenham aprendido, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tente na sua casa, treine aí que vocês conseguem. Eu fui olhando o tutorial, por isso que eu fiz assim, ó. E lembre, tem que pôr os cílios. Essa maquiagem é facinha. Tem uma outra maquiagem de zóio facinha também aí no canal. Você dá uma olhada que você vai achar. Tá no meio das playlists aqui embaixo. Dá uma olhada, pô bá do céu. E traga mais gente aqui pro canal pra turma aprender a se maquiar. Turma aprender a cozinhar. Turma aprender a alisar cabelo. Turma aprender de tudo nesse lugar. Só não vai aprender como que fica rico. Isso eu ainda não sei. Mas eu tô tentando também. Gente, aqui do lado tem dois vídeos pra assistir. Assista e sorria. Sorria sempre. Bom final de semana pra vocês. Se divirta bastante que eu vou ficar com saudade. Vocês sabem que eu fico, né? Muito obrigado por me assistir até aqui. E tchau. Até o próximo vídeo. Quero ver pra arrancar as coisas da cara agora, meu Deus.